E hoje eu começo essa reportagem chamando a atenção de você, jovens de Apucarana e de toda a região. Se você tem um sonho em fazer novela, teatro, ser modelo, você precisa de um bom preparo. E quem vai fazer um convite pra você de casa é ela, Elaine Viana, que é a produtora e diretora da VipFest Models. Então preste atenção nesse contato, nesse convite que é especial pra você. Tudo bom, Elaine? Parece que vai haver um workshop aí na cidade de Apucarana, vai convidar todos os jovens para um preparo, para uma postura, principalmente no mercado de trabalho, nessa área de modelo e teatro, né? De verdade, gente. Tudo bem com vocês? Vocês que estão aí ligadinho no canal 38, não pode realmente perder essa grande oportunidade que a produtora VipFest Models está colocando aí pra vocês da cidade de Apucarana, da região do norte do Paraná. Gente, vai ser maravilhoso. E não tem custo, viu? 100% gratuito. 100% gratuito. A inscrição é apenas duas caixinhas de leite. Que nós vamos estar ajudando algumas entidades filantrópicas, né? Então vai ser só duas caixinhas de leite. Gente, aproveita. Essa é a oportunidade de você estar aprendendo postura, fotogenia, expressão corporal, dicção. Então, gente, vai ser assim maravilhoso e nós vamos estar escolhendo nesse workshop algumas modelos, miss, ator, atriz, cantores. E também nós vamos estar selecionando algumas pessoas pra estar participando do nosso primeiro curta-metragem na cidade de Apucarana. E esse curta-metragem chama Mude o Traço. Já está sendo gravado. Afinal, vai ser em outubro. Estamos tendo apoio de vários patrocinadores. Inclusive, eu quero deixar o meu agradecimento a alguns dos nossos patrocinadores exclusivos nesse workshop. Que é a Idalina Closet, que é a que me veste. Também quero estar agradecendo a Floricultura Chanel, que está conosco desde 2017. O Cartão de Todos, que é o nosso patrocinador oficial. Hotel Dural, Texas Farm e Ótica Juarez. Então, gente, venha. Venha pra esse workshop, que vai ser um sucesso aqui. Nós vamos estar com ele, que vai estar dando esse workshop aqui na cidade. Ele que vem da cidade de São Paulo. O Jorge Bem, um diretor teatral fantástico. E ele está trazendo coisas maravilhosas, principalmente até pra quem já faz teatro aqui na cidade de Apucarana. Gente, é uma grande oportunidade. Não perca. Venha pra produtora VIP e faça parte do nosso sucesso. O dia vai ser dia 28 agora, no domingo, às 14 horas. Vai ser lá no Salão Paroquial do Coração Eucarístico. Gente, fica ali atrás do Max, o antigo Mufato. Fica na rua Mato Grosso, 293 Jardim Apucarana. Vai ser às 14 horas. Você que não fez ainda a sua inscrição, é só me chamar no número 43-998-297-121. 43-998-297-121 e se inscrever. Aproveita a oportunidade.